E aí que é minha lavoura de milho para vocês verem aí mandar pessoal do Seu Norte em Acrelândia para vocês verem aí que minha terrinha poucos dias que tudo é milho emprantado a minha terra em poucos dias esse milho tá pequenininho hein mas tirei a foto para vocês tudo falhado a diferença do milho isso aí aí ó mais alto que aí o pezinho de milho né aí nós temos aqui um tapinho no meio né aí ó arroz de milho pé de abóbora né é minha lavoura de milho esse aqui ó é o capim doido que eu plantei falei para vocês ó ó o pezinho da mendiclo no meio né aí e aí outra tá vendo aí esse aqui é o capim para ter a mendiclo nasceu esse capim tá vendo aí ó ó essa aqui é a folha é a folha da mendiclo ó tal da mendiclo